Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Science, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Carros Contos do Mate. Estamos retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos, com o nosso Wingozinho por aqui. Ele é o protagonista desse conto que nós estamos fazendo, Mate Caminhão Monstro, se eu não estou enganado aqui. Mas galera, é o seguinte, deixa eu voltar aqui na garagem, porque eu quero fazer uma coisa, que eu fiquei bastante com vontade de fazer isso no episódio passado. Porque na verdade, o Wingo, vocês sabem que ele é um carro, que ele é bem estilizado, ele tem muitos adesivos, ele tem bastante coisa diferente. E apesar dele ser verde, aqui a gente tentou fazer o mais próximo possível, ele tem algumas pinturas como eu disse para vocês. E aqui no jogo, eu coloquei uma pintura dele nele no episódio passado, ficou bem legal, essa aqui ficou bem legal. Apesar dela não ser verde, ela ficar com a característica laranja. Mas eu acho que dá um tom mais vivo, mais alegre para o nosso Wingozinho, e ele que vai correr hoje aqui. Então eu coloquei o Wingo, vamos pensar da seguinte forma. É o Wingo com uma pintura diferente, mais ou menos como lá em carros rápidos, como o Relâmpago, que aparece pintura de tudo quanto é tipo nos nossos carros. Então, é o que a gente vai fazer aqui com o nosso Wingozinho hoje. Vamos continuar, Mate Caminhão Monstro, continuado onde a gente parou por aqui, beleza? O Mate vai falar alguma coisa aqui. Você já ouviu sobre a vez que eu contei por Relâmpago, que eu já fui um corredor de corrida de demolição? Sim, Mate, você já contou, mas conta de novo. Luta livre, ai, 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 galera, como é que vai ser isso aqui? Luta livre. Ai, eu estou empolgado, é novidade para mim. Mas espero que dê bem aqui, né? Só apertar o mouse, e cada seto dá pontos, beleza. Beleza, pessoal, começou então. Ah, eu tenho que apertar aqui, eu tenho que apertar na bolinha branca. Isso. Quando aparecer a bolinha branca, eu tenho que apertar, porque eu estou lutando com ele, galera, olha só. Ele está tentando me atacar e eu fico defendendo por aqui. Nossa, agora ficou difícil. Calma, calma. Ai, que boa. Eu tenho três sentativas com fogo que vocês podem observar aqui embaixo. Nossa, ficou difícil. Isso, boa. Boa, ele tentou me atacar, mas não conseguiu, eu desviei. Imagina a seguinte cena, ele está aqui de um lado lutando, tentando me acertar. E eu sou o Ingozinho, consegui vencer a primeira parte. Agora veio aquele outro, hein? Aquele outro com o cabelo rastafari. Ai, 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 ele gira. Boa, isso. 1.750 pontos aqui, eu faço. Eu tenho que acertar as bolinhas brancas. É a forma que eu uso para me defender e atacar também. Isso, calma, calma aqui, ó. Boa. 2.200 pontos. Estou indo bem, galera, estou indo bem. Ele girou, girou aqui. Calma. Aí, ó, boa. Não estou dando chance para ele, galera. Não estou dando chance. Ele ficou tonto, ficou zonzo. Agora vim com tudo, vim com tudo. Ih, acertei câmera lenta. Acertei tudo, galera. Show. Maravilha. E aqui eu estou atacando ele, aí, ó. Já consegui? Consegui! Mais uma vitória. Agora chegou aquele outro, hein? Nossa, 3.350. Ele mostrou a língua para mim. O que ele faz? Ele joga cimento aqui. Calma, calma. Opa, opa. Ele faz blocos aqui de cimento. Eu tenho que destruir os blocos antes que eles me atinjam. Maravilha. Boa. Boa. Mais um, mais um aqui. Boa. Gente, ó, ó. Eu estou indo bem, hein? Estou tranquilo aqui, mantendo a minha concentração. Maravilha. 50 pontos aqui para a conta. Não, não é difícil. 3.750 pontos. Mas tem que ficar atento. Não pode, não pode cantar a vitória antes da hora, não. Aí, agora eu dei um soco nele aqui. Ele vai me atacar. Ih, será que eu consegui? Será que eu consegui? Eu estou fazendo a minha parte aqui. Bati forte. Ele está nervoso. Ele vem com tudo agora. Ele vem com tudo. Nossa. Calma, calma, calma. Passou por cima. Vai perder o equilíbrio. Ainda tem que atacar mais aqui. Eu estou fugindo, dando uma volta aqui, ó. Fazendo como um lutador mesmo no ringue. Ele está tentando me acertar. Aí, ó. Mas eu dou os golpes nele. Aí. Ele vem com tudo agora. Aqui, aqui. Ele vai jogar cimento. Ai, ai, ai. Ficou, ficou, complicou, hein? Complicou aqui. Fez a tela ficar um pouco escura. Mas ele mesmo acabou se complicando, venci. Já acabou? Ah, agora que eu estava ficando empolgado, acabou. 5.550 pontos. Maravilha. Não foi difícil, mas eu tive que manter bem a concentração. 400 moedas aqui para a nossa conta. O ruim, galera, é que esses contos são muito curtos, né? São bem rapidinho. A fase passa muito rápido. Próximo jogo, vou fazer mais um conto aqui. Para a gente poder avançar um pouco mais aqui de mate caminhão monstro. O que é que vem agora? O grande lutador. O grande lutador. Então, vamos lá. Eu tenho que... S.A. Apertar o S.A. Aqui agora. E... Para lançar uma faísca explosiva, apertar o espaço. Hora de descobrir quem é o mais cão deles todos! Aí, 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 pessoal. É uma luta agora. Uma luta livre mesmo, como se fosse uma luta de boxe. Aí, ó. Ah, tá. Gente, eu estou dando soquinho e girando também. É um MMA. MMA de carros aqui. Eu estou fazendo aquela giratória igual o John Jones faz. Eu conheço o John Jones. É. Eu sou o Igorzinho aqui. Ele me bateu um pouquinho aqui. Mas eu acho que eu já vou derrotar. Nocaute! Nocaute no primeiro lutador aqui. Maravilha. Vamos para o segundo round. Segundo round. Vai, com calma, com calma. Ele vai me atacar. Eu saio fora. Errei. Errei de novo. Ah, agora acertei. Agora acertei. Aí, ó. Não entra na minha frente, não. Coitado. Vou dar de nocaute nele aqui, ó. Calma. Ele tentou me dar um soco. Eu saio fora. É a defesa e o ataque. Aí, ó. É a defesa e o ataque. Vai mais um, mais um, mais um pouquinho só. Ah, me acertou. Ganhei já, galera. Nocaute! Que gostoso. 4.500 pontos. Já foi? Já acabou? Mas que coisa, gente. Oh, não. Já acabou. Foi muito rápido isso aqui. Ah, não. Não gostei desse conto, não, pessoal. Não gostei. Foi muito rápido. Eu acho que a gente atingiu 4.500 pontos muito rapidinho. Muito fácil. Não gostei. Eu queria bater mais. Eu queria lutar mais. Eu queria ter mais momentos aqui no ring. Mas fazer o que, né, galera? Vamos voltar aqui para o menu principal. Voltar ao menu. Para a gente poder, então, fazer o que? As considerações finais. Porque a gente faz dois contos por episódio. Podia fazer três aqui hoje, né? Mas aí já ia acabar o conto do Mate Caminhão Monstro. Bom, galera, é o seguinte. Esses contos de hoje foram muito rápidos. Esse vídeo ficou um pouco menor do que normalmente eu gosto de gravar e eu apresento para vocês. Mas é isso aí. No próximo vídeo, a gente vai fazer o último conto aqui de Mate Caminhão Monstro. E encerrar esse conto e abrir o novo, que vai começar por aqui também, beleza? Então, se você gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fale do vídeo, fale do canal para os seus amigos. Se não é inscrito, aproveita, clica no botão de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. A gente vai se ver muito em breve. Um grande abraço. E eu fui! E eu fui!